Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui, você vai aprender tudo sobre patchwork, quilting e costura criativa, mas vai aprender de forma simples e fácil. Hoje é quarta-feira, dia de patchwork aqui no canal, e eu tenho uma peça super bacana pra te mostrar. Tenho certeza que você vai adorar a minha maneira de fazer esta peça. Então, separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar, vem comigo que eu te ensino. Pro projeto de hoje, eu vou usar tiras de 6 cm, porque são as tiras que eu mais tenho aqui no meu ateliê. Mas você pode fazer com qualquer tamanho de tiras. Então, vá lá na sua caixa de retalhos, separe suas tiras e bora pro vídeo! Quem me conhece sabe que a minha cor favorita é verde. Então, eu tenho sempre muitos retalhos de verde. E eu sempre guardo os meus retalhos, quando o tecido tá terminando, eu já fatio eles ou em tiras, ou se for um retalho muito pequenininho, eu já deixo ele em quadradinhos. E hoje, eu fui pra minha caixa de tiras e separei cores de tons verdes e branco, porque eu quero fazer um trilho de mesa bem bonito. Mas você pode usar faixas das cores que você desejar. E eu estou usando faixas de 6 cm, mas se as suas faixas estiverem refiladas em 8 cm ou em 5 cm, dá pra fazer também. O importante é que todas as faixas pra esse projeto tenham a mesma largura. Eu optei que o meu trilho fosse somente tons de verde de um lado e somente branco do outro. Se você optar por fazer um trilho bem colorido, o que que você vai fazer? Você vai pegar a sua faixa, vai ver a distância da largura da sua faixa. A minha aqui é 6 cm. Então, eu vou cortar um triângulo que tenha 6 cm neste lado, 6 neste lado. E daí, eu vou cortar a diagonal que vai unir pra fazer um triângulo perfeito. Eu vou fazer isso na cor branca. Se você estiver fazendo um trilho de mesa que não tem lado, que vai ter cor pra tudo quanto é lado, você vai fazer do tamanho da largura da sua faixa. Ele tem que ter a mesma largura. Então, você vai ver a largura da sua faixa. Esta largura que tiver aqui, você vai marcar a mesma largura aqui pra baixo. E vai cortar unindo este ponto com este, pra ter um triângulo perfeito. Como o meu triângulo tem 6 cm neste lado aqui, Esta minha primeira parte vai ter que ter uma faixa de 6 por 12, que é o dobro da largura do triângulo. E eu vou posicionar da seguinte maneira. Vou alinhar os dois aqui em cima e vou tombar direito com direito. E vou costurar aqui, dando retrocesso no início e no final. Desta maneira. Agora, eu vou passar meu ferro, depositando meu ferro aqui em cima, pra travar esta costura. E somente depois, eu vou passar neste sentido. Agora, eu vou vir com a minha régua e o meu cortador circular. Ou com a tesoura. Vou alinhar a minha régua neste ângulo aqui. E vou cortar aquele excesso de tecido. Então, eu vou estar com esta peça aqui. Agora, eu vou pegar um pedaço de tecido pra encaixar do lado de cá. Desta maneira. Eu vou posicionar, vou tombar, alinhando. E daí, eu vou passar uma costura nesta parte aqui. Também lembrando de dar retrocesso no início e aqui no final. Aqui está a costura feita. Eu vou de novo assentar meu ferro aqui, pra daí desvirar pra lá. Agora, eu vou de novo alinhar minha régua por esta diagonal aqui. E vou cortar esse excesso do tecido branco. Então, vai estar desta maneira. Agora, eu vou acrescentar uma faixa verde do lado de cá. Posiciono na posição que eu quero. Lembrando que aqui em cima tem que estar alinhado com esta parte. Vou tombar esta parte nesta, deixando essas duas laterais alinhadas com essas duas laterais. Desta maneira. E vou costurar nesta parte, dando retrocesso no início e no final. Então, aqui está a costura feita. Eu vou de novo passar a ferro, depois desvirar e cortar esta parte aqui. Então, pra isso, é só alinhar minha régua nesta lateral e cortar o excesso. Então, o meu projeto vai estar neste formato. Então, como eu acrescentei o lado verde, o próximo lado vai ser o branco. Então, vai ser sempre assim. Acrescentou o verde, vai acrescentar o branco. Acrescentou o branco, vai acrescentar um verde. Se você estiver fazendo de várias cores diferentes, vai ser sempre assim. Começou com um triângulo, colocou um pro lado de cá, daí vem pro outro lado de cá. Daí, um pro cá, um pra cá. Um pra cá, um pra cá. E sempre vai ser assim. Então, aqui na minha sequência, agora, eu tenho que vir com um pedaço branco. Vou posicionar e tombar pra cá. Alinhando esta parte nesta parte e esta parte nesta parte. E agora, é só passar uma costura de ponta a ponta, dando retrocesso no início e no final. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá aqui assistindo esse vídeo até agora e ainda não deu teu like? Dá o teu like e compartilha esse vídeo, porque ajuda muito o canal a crescer. E se você caiu de paraquedas aqui neste canal, ainda não é inscrito, já aproveite, se inscreva, ativa o sininho, pra ficar por dentro de todas as novidades que eu posto por aqui. Agora, eu vou pegar um marcador temporário e vou unir esta pontinha com aquela pontinha. Desta maneira, eu sei que aqui está bem o centro do meu trabalho. E o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou alinhar na minha base de corte. Se você não tiver base de corte, você pode fazer com a fita métrica. Agora, que eu sei que eu estou com um ângulo de 90 graus, entre o centro das minhas costuras e a base, eu vou calcular 10 cm pra cada lado. A partir dessa linha, 10 cm. A partir dessa linha, 10 cm. E vou tirar fora esta parte aqui. Agora, que eu já delimitei o tamanho que vai ser o centro do meu trilho de mesa, ou seja, ele vai ter 20 cm de centro, eu posso começar a continuar alinhando as minhas faixas a partir daqui. Então, de novo, a última que eu coloquei foi branca, a próxima vai ser um floral. Vou costurar aqui, e depois eu vou começar a cortar nesse sentido. Então, primeiro, eu vou alinhar aqui em cima e aqui na lateral. E vou passar uma costura, dando retrocesso no início e no final. Costura feita, agora eu vou passar a ferro antes assim, depois desvirar, e daí vou refilar esta parte aqui. E agora, eu vou seguir este mesmo processo, fazendo a mesma coisa. Uma faixa branca, uma faixa verde, uma faixa branca, uma faixa verde, até o final. Eu quero que essa minha parte do centro do meu trilho de mesa tenha 60 cm. O certo seria, coloco um verde, o próximo seria um branco. Mas, antes de colocar um branco, eu vou colocar essa pontinha do triângulo que tá faltando. E daí, eu vou calcular mais ou menos um pouco a mais do que falta aqui. Colocar direito com direito, costurar, pra daí, a hora que eu passar, eu conseguir refilar e deixar esta parte costurada desta maneira. Então, aqui no final, você vai vir fazendo a tua trança normalmente, como eu ensinei. Daí, você vai acrescentar um triângulozinho pra preencher esta parte, e um triângulo branco pra preencher esta parte daqui. Então, aqui está a minha trança, já com 60 cm por 20 cm. Agora, eu vou colocar uma faixa de tecido branco de 6 cm nessas duas laterais, e depois nas duas extremidades, pra fazer o acabamento desse trilho. Então, primeiro, eu vou cortar duas faixas de 6 cm pela largura do meu trilho. Vou colocar direito com direito, passar uma costura de ponta a ponta. Vou, antes, costurar as duas faixas grandes, desvirar, pra daí cortar as duas faixas das outras extremidades. Agora que eu já costurei as faixas de 6 cm brancas em toda a minha trança, esse meu trilho ficou com 75 cm por 29, mas eu quero ele maior. Como objetivo deste mês de junho, é aproveitar todos os nossos retalhos, todas as nossas sobras, nós não vamos desperdiçar nada, né? Vamos aproveitar os restos das nossas faixas, que a gente acabou de usar, e deixar elas em faixas de 3 cm. Se você estiver usando uma faixa de tamanho maior, você também vai reduzir o tamanho, pra fazer um barrado lindo, pra dar um detalhe a mais nesse teu trilho de mesa. Então, eu decidi pegar o que sobrou dessas faixas coloridas, e cortar pela metade, transformando em faixas de 3 cm. E eu vou fazer uma emendadinha na outra, vários retalhinhos, pra fazer uma borda em toda ela, e depois eu vou acrescentar mais um pedaço de faixa branca. Agora que eu já emendei essa faixinha de tecidos, e essa faixa de tecido branco em toda a volta, o meu trilho ficou com 87 cm por 42 cm. Eu vou cortar a mesma medida num tecido branco pro forro, e a mesma medida pra manta. Só que eu vou ensinar a fazer a finalização na próxima aula. E daí, gostou da aula de hoje? A aula estava cheia de dicas, truques e macetes. Espero que você tenha anotado tudo aí no seu caderninho. Se você gosta desse tipo de vídeo, onde eu ensino a reaproveitar todos os retalhinhos que você tem aí na sua casa, aí no seu ateliê, este mês de junho está recheado de dicas, porque eu estou fazendo uma série só de vídeos com retalhos, pra gente aproveitar tudo que a gente tem aqui na nossa casa, no nosso ateliê. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui tem outros vídeos que eu tenho certeza que você vai amar, onde eu usei retalhos e as peças ficaram incríveis. Tenho certeza que vão ser campeões de venda aí no seu ateliê.